A questão é essa do concurso que inclusive eu prestei, é um concurso considerado um dos mais difíceis do Brasil na área de controle e gestão, mas vocês veem aqui que a questão está bem de acordo com o que a gente vem trabalhando com os conceitos. Olha só, o surgimento de um conceito como o de governança supõe uma mudança na forma de atuar do poder público. A sinalha abaixo, com que tipo de ações esta mudança está relacionada. Então, a gente tem que associar essas definições que ele joga aqui embaixo com o conceito de governança. Ações que garantam por parte do poder público amplo respaldo popular. Gente, amplo respaldo popular tem a ver com o que? Com legitimidade, com governabilidade. Até rima, governabilidade rima com o que? Com legitimidade. O quanto que o povo reconhece aquele poder como governo, o quanto ele apoia as suas ações. A gente deu alguns exemplos durante a aula. Então, está fora essa daqui. Isso aqui é governabilidade, não é governança, que é o que ele está pedindo aqui na questão. A. B. A definição de políticas públicas universais. Gente, para mim é que ele não falou nada com nada. Falar que governança é definir políticas públicas universais. Está absurda essa daqui para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. C. Modificar as relações entre o Estado e a sociedade civil, para dividir as responsabilidades na execução das políticas públicas. Vou deixar essa aqui separada. D. Ações que permitam governar de forma cooperativa com instituições públicas e não públicas, participando e cooperando na definição e execução das políticas públicas. Boa. Vou deixar essa separada. E. Ações que garantam o controle dos processos políticos por parte do poder público, com medidas periódicas de prestação de contas ao cidadão. Não, né, gente? Isso daqui é a definição do quê? De accountability. Pode ser uma das definições de accountability. Que é a questão de prestar contas e tal. Então tá, a gente ficou em dúvida entre duas aqui. Vamos ler de novo o enunciado? O surgimento de um conceito como o de governança supõe uma mudança na forma de atuar do poder público. Assinare abaixo que tipo de ações essa mudança está relacionada. Olha só. Modificar as relações entre o Estado e a sociedade civil, voltei na C, né? Para dividir as responsabilidades na execução das políticas públicas. E olha a D. As ações que permitam governar de forma cooperativa com instituições de políticas públicas e não públicas, participando e cooperando na definição e execução de políticas públicas. Gente, nosso gabarito é a letra D, tá? A C, ela quase fala a mesma coisa que a D, mas só que, olha só a D aqui, ó. Ele fala, ó, ações que permitam governar de forma cooperativa. Ou seja, naquelas ações em que o Estado pode dividir a ação da política pública, né? Aí sim, tem essa brecha justamente para atuar com o quê? Para atuar dessa forma, com as instituições públicas, não públicas, institucionais, enfim. Nessa cooperação toda que a governança prevê. Agora, não da forma que tá aqui a ser, ó. Modificar as relações entre o Estado e a sociedade civil para dividir as responsabilidades na execução das políticas públicas. Não, como assim, né, gente? Também não é assim. Tem política pública que só compete ao Estado, né? Questão de segurança, de justiça, por exemplo, né? Então, não é bem assim. Então, a D, ela está melhor do que a C, tá bom? Questão, tinha falado que não era tão complicado, mas pensando bem, ela é um pouco assim, um pouco mais... É que essa matéria é uma matéria mais elaborada, né? Não tem jeito. Ela é uma matéria mais profunda, então, ela exige realmente um pouco mais de devaneio por parte do candidato para chegar aqui nas alternativas corretas. Então, gabarito letra D. Gabarito letra D.